Olá, crianças, bom dia! Estamos de volta, né, Tia Gracinha? De volta, não vamos deixar vocês em paz, porque nós amamos vocês e estamos aqui. Sabe, crianças, eu quero dar só um avisozinho pra vocês, reforçando aí. Tia Gracinha e Tia Judete estão aqui na escola esperando vocês, aquelas crianças que precisam do reforço. E também nós estamos fazendo um teste diagnóstico, certo? Então, algumas crianças já vieram, mas ainda tá faltando muitas crianças. Você que ainda não veio, procure vídeo, viu, crianças? E também pode aproveitar e trazer as atividades respondidas pra gente dar um vídeo, tá bom, papai e mamãe? É só agendar. Todos os dias nós estamos aqui, tá bom? Mas hoje, crianças, nós, eu gostaria de ler aqui pra vocês, nós já lemos contos e os contos são textos, né? Então, eu gostaria de falar isso aqui, os gêneros textuais pra vocês, que é uma coisa que a gente sempre tá vendo. Por exemplo, quadrinha. Quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim. O meu nome está escrito numa folha de jazul. Aí vem o trava-língua, vocês estão vendo, ó. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Ah, ficou assim como que siga. Parlenda, vou ler aqui a parlenda, depois de estudar eu falei a adivinha. Fui à feira comprar uva, encontrei uma coruja, pisei no rabo dela, ela me chamou de cara suja. Olha só. E olha o adivinha, crianças, o que é o que é? Que sobe quando a chuva desce, acertaram, já sabem, guarda a chuva. E a cantiga te ajuda aí, vamos cantar? Vamos. Que não deixe de ser um texto, né? Isso. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Ora palma, 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 ora pé, pé, pé. Ora roda, 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 caranguejo peixe é. Também não deixa que seja um pequeno texto, a lista de compras. Nós temos aqui uma lista de compras. Geralmente a mamãezinha, quando vai fazer compra, aquela compra do mês, para não esquecer. Faz a relação. Para entrar com o sozinho. Viu, crianças? Nós estamos vendo o texto. Nós temos aqui agora, é uma salada de batata. Salada de batatas. Eu vou, eu estou querendo fazer essa salada de batatas. E eu vou tirar foto e vou postar para vocês. Tá bom? Isso. Vou tirar essa foto e vou postar para vocês. O que ele tem nessa salada? Batatas, azeitonas, azeite, sal, uma cebola. Nossa, deve ser gostosa. Como fazer? Vocês vão levar para casa. Diva a mamãezinha para fazer. Cozinhe as batatas. Corte as. Você pode até cortar, mamãezinha. Pode até cortar. Mas você pode ajudar a cortar. Para você fazer parte. E isso pode ser um talento seu. Fazer a salada, né? Ajude a mamãe em fazer. Pode até cortar. Tá bom? Cozinhe as batatas. Corte as em pedaços pequenos. Põe as. Aonde? Põe as batatas. Você vai completar. Numa tigera e junte as. Pode ser as azeitonas. E a cebola ralada. Tempere com azeite e com sal. Viu, crianças? Você vai olhar para a receita em cima. E vai completar. A vontade de comer, crianças. Azeite. A textos. Aqui tem também, tia Júlia, tem boas frutas. Viu, crianças? E essa tarefa, ela está coloridinha. Toda chique. Tem também, assim, do que você gosta. Estamos falando da alimentação. Do que você gosta mais. Aí tem opções. Duas opções. Abacaxi, banana. Eu quero que você gosta mais. Eu iria escrever o teu nome. Eu gosto de banana e abacaxi. Eu pareço com o Cadu. Tudo eu gosto. Aí tem o peixe e o frango. Você vai... O que você gosta mais? Gosto também dos dois. Mas eu iria ficar com o peixe. Também. Aí tem o sorvete e o pirulito. Ah, sorvete. O sorvete. Inclusive, crianças. Tia Gracinha comprou uma maquinazinha de fazer sorvete. Que quando a gente estiver estudando presencial, a tia Gracinha vai fazer sorvete para a gente. Olha aí, crianças. Que delícia. Frutas naturais, crianças. Tem também aqui, crianças, frases. Nós estamos trabalhando frases. Aí vamos ver aqui. Vocês vão escrever isso aqui. Vocês vão escrever isso aqui, viu, crianças? Vai lá? Então vamos lá. Suco de pera. Suco de uva. Saco de pipoca. E saco de bala. Isso aí são vocês que vão fazer, viu, crianças? Muito bom. Muito bom mesmo, viu? Crianças, vocês vão fazer isso aí, caprichar. E tem também aqui no livrinho de vocês, que é geografia, é assim. A sala de aula. Eu sei, crianças, que nós estamos distantes. A tia Gracinha até pensou assim. Será que é bom eu colocar isso aqui? Que eles estão distantes da sala. Mas vocês já estiveram na sala mais de um mês. Vocês sabem o que tem na sala de vocês. Aliás, o que tem mesmo. Na salinha de vocês. Na sala de vocês tem um lixeiro? Vocês sabem que tem, né? Tem um lixeiro. Na salinha de vocês tem ventilador? Não. Não tem ventilador. Tem armário? Sim. Tem quadro? Sim. Tem histórias infantis? Sim. Tem um relógio bem grandão? Não, não tem. Tem copo? Tem aí para vocês beberem. Tem cama? Não. A cama é só um quarto, né? Tem bicicleta? Não. Quando fica bicicleta, é lá no pátio da escola. Não é na sala. Tem cola? Sim. Tem o quadro com o alfabeto? Sim. E assim vocês vão vendo aqui e descobrem o que tem na salinha de vocês. Tá bom? Desenhe dois objetos que existem em sua sala. Você pode olhar para esse lado. Você vai desenhar. Represente por meio de colágeno. Desenhe atividade que você mais goste de fazer em sua sala de aula e que você mais gostava. O que você mais gostava? Quando você estava aqui na aula presencial antes desse coronavírus. Então, você gostava. Eu sei que vocês gostaram da sala. Mas tinha um local que eles amavam muito também. Eram a quadra e o recreio, né? O pátiozinho do recreio. Então, você fique bem à vontade para você desenhar. Tá bom, criança? Então, encerrou rapidinho a nossa aula. Então, vamos mandar um coraçãozinho para eles. Muito bom. Muito bom, crianças.